Bom galera, boa tarde a todos, boa tarde a cada um de vocês aí que vai estar assistindo o vídeo. Hoje dia 24 de dezembro, estamos aqui no Natal aí juntamente com o Kit Família. O motorista não é só trabalhar também não, viu? Motorista aqui é lazer e entretenimento aí juntamente com a família. Estamos aqui hoje dia 24 de Natal, né? Desejando aquele Feliz Natal a todos aí, que o Papai do Céu abençoa cada um de vocês, ó. Piscina, almoço especial para todo mundo aí, ó. E a galera toda aí curtindo aquela confraternização aí juntamente com a família, tá bom? Vamos estar mostrando aí a todos vocês aí, ó. A cada um de familiares aí que estão aí curtindo o Natal aí juntamente com o Carlos Smith aí, tá bom? E vamos que vamos aí galera, é nóis aí, ó. Aí a família toda aí curtindo aí, ó. Fazendo aquele almoço especial aí, ó. Aí dá um joinha aí galera. Vocês vão estar aí no YouTube aí juntamente com o Carlos Smith aí, ó. A isso. E vamos que vamos aí galera. Tá aqui os familiares todos aqui, ó. Jogando aquele, aquele vôlei aí, ó. Aí Tish. Aí tá minha sobrinha aí, ó. Salve aí galera. Natalzão aí especial aí, ó. Bora que bora aí, ó. Nós é que liga. Nós é que a gente também. É positiva. Aí a Ângela, ó. Ângela Ferraz aí, ó. Salve. Salva todos aí, ó. Regente Feijó aí. Ela que deixa as mulheres lá, ela tá tudo bonita aí, ó. Regente Feijó aí, ó. Cabeleireira Ângela Ferraz aí, ó. Bora que bora. Aí a família toda aí, ó. Toda reunida aí, ó. Vamos lá dar um salve aí pra galera aí do Snoop aí, ó. Aí, ó. Novela de Regente Feijó aí, ó. O Spiner. Spiner. Por que Spiner, ô Novela? Fala pessoal aí. É, ele pendurou nas arduas no Spiner. É, ele trabalha num... Ele trabalha de pintor. Pendura nos balancinhos aí. Presidente Prudente aí, ó. Sempre nas alturas. Bombada aí. Aquele sono especial também. Aí a Dona Helena, minha irmã. Forte abraço, Dona Helena. Leonardo também aí, que é o Presidente Prudente aí, juntamente com nós. Que aí. E bora que bora aí, né, Madu? Manda um joinha pessoal aí, Madu. É, beleza. Aí, ó. Tá aí o Jonas. Pessoal tudinho aí, ó. Reunido aí, ó. Ó o Tony. Manda um abraço pessoal aí, Tony. Um abraço. Grande assalura de carne aí, ó. Da galera aí. Um abraço pra todos que estiver me ouvindo, me entendo. Aê. Nossa amiga aí, Ari também. Ari aí, filho. Ari de Presidente Prudente aí, batendo aquele gordurama especial aí, né, Ari? Não, né, Ari? Uma grande assada. Positiva. Aê. Família tudo nida aí, ó. Deixa eu ver, vou mostrar a Luciana aqui, ó. Limpa a boca. Limpa a boca. Aê. Isso. A Luciana é de Patos de Mina aí, ó. É isso aí, gente. Vem aí visitar a família aí nesse final de ano aí, Natalzão, passando juntamente com o kit família aí de Regente Feijói. Ótimo, mas sim. Bom, não é? Chico e baganizado. Aê. Aê, ó. Todo mundo batendo gordurama. Tá aqui a Letícia também. Dá um joinha aí, Lê. Aê, Letícia. A nossa irmã, tia Nilda, né? A Cícera. Aê, Carlinhos. Porra, tia. Carlinhos. Carlinhos. Tá tudo escuro aqui. Espera aí. Olha aqui. Aê. Chico e baganizado aí, ó. Olha o Luizão aí, ó. Pra cá, Luizão. Ó. Namorado do Luizão aí, ó. Ele compartilha. A Natália. Todo mundo aí. Olha o Pablo. Dá um joinha aí, Pablo. Aê, Pablo, velho de guerra. Só no free-fi. Tá aqui o Vardo, aqui, ó. Ô, Vardo, dá um joinha aí, Vardo. Só batendo gordurama aí, né, Vardo? Aê, Vardo. Chico e baganizado. Tá aí a nossa irmã aí, a Cícera também. Né? Ó a fertilização aí, entre família aí, ó. Natalzão aí. Hoje, dia 24. Dia 24 de dezembro. E bora que bora aí, galera. Chico e baganizado. É muito mais que mais. Deus é muito mais que mais. Com certeza. Com certeza. Aí, ó o Júnior aí, ó. Precisou de calha? O melhor calheiro de regenta feijó. O Júnior de regenta. É nóis. Bora que bora. O Júnior de regenta feijó. 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 O Júnior de regenta feijó.